Fala galera aqui é o Bucky e aí confirmando o dia do lançamento da segunda temporada A filial japonesa do Yahoo relatou recentemente que a segunda temporada de Demo Slayer deve começar na TV Fuji em outubro de 2021 Aí mais precisamente dia 10 de outubro desse ano Galera como eu tinha feito vídeos anteriores sobre teorias de quando poderia lançar a segunda temporada Hoje eu trago para vocês informações oficiais Como eu disse poderia ser em outono então sendo aí de agosto a outubro E hoje temos a confirmação que será dia 10 de outubro Onde aí veremos o primeiro episódio da segunda temporada E obviamente você vai conferir em primeira mão aqui no canal todos os episódios aí da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba Por isso já deixa aí a sua inscrição e ativa o sininho Esse vídeo é mais informativo aí da data oficial que temos em mãos Beleza? Então galera deixa o likezão que vai estar me ajudando a sempre trazer informações sobre Kimetsu no Yaiba Ou qualquer outro anime aí que vocês estão assistindo Beleza? A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações Eu conto com a ajuda aí de todos vocês Beleza? Eu vou mandar um salve agora para um dos ADM aí do meu grupo do WhatsApp No caso aí é o meu amigo Claudio e também os seus filhos Arthur e Alice A eles são gêmeos Eu mando um abraço aí para todos vocês aí para essa família maravilhosa Para o Claudio que ele está se tornando aí um grande amigo não só do canal mas meu aí particularmente Um salve aí e um abraço ao Claudio e Arthur e Alice E um beijo aí no coração de vocês Beleza? Eu vou mandar um salve agora rapidinho para as pessoas comentarem aí no vídeo anterior Um salve aí para o Manuel, para o Andinho Gamer, para o Kelvin, para o Tatsu, para o Moishiro Tokuto, para o Detetive Peter, para o Cabo 99, para o Kadu Otaku, para o Mizuki Kamado, para o Luiz, para o Anderson Wake, para o Rio Chiamese, para o Meliodas Senpai, Yuri Chan, o Super Chase e aí a última Amaele Aí um abraço e um salve para todos vocês Galera a meta de comentários para esse vídeo é de 100 comentários E eu deixei aí na comunidade galera os horários o melhor horário para eu postar vídeos aqui no YouTube Muita galera está postando aí para eu postar vídeos aí no horário de meio dia Então isso vai estar me ajudando bastante Se você também puder me ajudar nos comentários desse vídeo de FollowBuck Posta sempre meio dia ou seis horas ou oito horas da noite É galera isso vai estar me ajudando bastante para estar postando vídeo e assim acompanhar junto com vocês Beleza? Então galera o vídeo de hoje foi esse Espero que eu tenha ajudado a todos vocês com as informações novas E eu fico muito feliz com o desempenho do canal e agradeço muito a todos vocês E vocês que querem ser divulgados Fique atento nos próximos vídeos Independente dos seus inscritos e do seu conteúdo Eu vou estar divulgando aí a todos vocês Beleza? E o primeiro link da descrição é o grupo do Discord E o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp do canal do Buck Então galera eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau